Oi, eu sou a Thalita, tenho 32 anos, sou vendedora de automóveis, futuramente terapeuta, estou aqui por indicação de um grande amigo que é o Ricardo Cipriano e eu tenho certeza que esse treinamento vai agregar mais sucesso à minha jornada, será maravilhoso, incrível. Bom, eu vim para o sucesso buscando já uma superação antiga e que eu não, eu acreditava que um dia ela sairia de mim, mas eu não sabia como e quando eu cheguei aqui foi muito além, eu posso, eu sou capaz, eu consigo e eu consegui, isso não faz mais parte de mim e isso me emociona porque se eu conseguir superar o meu maior medo, eu consigo qualquer coisa e eu já consegui qualquer coisa e eu sou muito, muito, muito grata por tudo e por todos que eu conheci aqui.